Oi, eu sou a Gabi e o ano tá acabando, então eu vim aqui pra fazer o meu top de filmes preferidos de 2021. Todos os filmes que eu for falar aqui pode ter um pouquinho de spoiler ou não, e já aviso também que a maioria dessa lista tem vídeo aqui no canal, eu vou sempre deixar o card aqui em cima conforme eu for falando de cada filme. E o ponto é que sempre que eu gosto de algum filme muito e que eu acho que conversa com o meu conteúdo, eu faço vídeo sim. Tem um só da lista que não tem vídeo aqui, mas que mesmo assim eu me apaixonei e eu queria trazer ele pra essa lista, esse top 7 filmes aqui, porque eu realmente gostei muito dele. E a grande questão é, eu acabei vendo muito mais série esse ano do que filme. Mas série pra mim foi mais complexo de fazer a lista, então eu vou falar dos filmes, o meu top 7, e no finalzinho vai ter um top 3 de séries rapidinho ali só pra falar que eu fiz alguma coisa. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal e bora falar do meu top 7 filmes de 2021. Vou começar com o último que eu assisti e acho que é o que tá todo mundo falando por enquanto, que é Homem-Aranha No Way Home, ou o terceiro filme da trilogia do Tom Holland. Por que que esse filme tá aqui na lista? Apesar de eu ter as minhas questões, achar que não é o melhor filme do Homem-Aranha, não é o melhor filme de super-herói, mas tá tudo bem, porque ele soube trabalhar muito bem, nostalgia e fanservice com a história do filme. Eu acho que ficou bem equilibrado isso, então eu gostei bastante. Eu amei ver de novo o Tobey Maguire como Homem-Aranha e o Andrew Garfield como Homem-Aranha. Claramente não posso deixar de fora também o meu eterno, maravilhoso Charlie Cox como Matt Murdock, que espero que no futuro ele apareça como Demolidor mesmo, com o traje e tudo, mas por enquanto a gente viu ele como Matt, pra mim já foi incrível. Então esse filme ele trouxe sensações assim muito boas, né, tipo de lembranças e tudo mais. Quem não cresceu assistindo os filmes do Homem-Aranha, do Tobey, do Andrew, né? E também não só os mocinhos, mas também os vilões, né? A gente teve aí Alfred Molina e Willem Dafoe voltando como os perfeitos dos vilões que eles foram na trilogia do Tobey Maguire. E, bom, como eu elogiei, rasguei horrores de elogios pro Willem Dafoe, que tava sensacional como o Duende Verde, sério, ele roubou o filme todinho pra ele, ele tá maravilhoso nesse filme. Também não posso deixar de fora a Zendaya, que sempre um ícone, ela vai aparecer de novo nessa lista, então fica de olho aqui. O Andrew também aparece de novo nessa lista. A lista, ela tá bem concisa, assim. E pra mim, uma parte mais legal desse filme é a possibilidade do futuro pra nova trilogia do Homem-Aranha. E isso eu gosto muito do futuro, do que vem aí, as portas que ele deixou em aberto pra segunda trilogia. E eu tô muito empolgada pro que vem aí, então esse filme entra no top filmes preferidos de 2021, sim. Acho que eu já vou seguir em frente e tirar os filmes de herói aqui da frente, que são a maioria dessa lista, infelizmente, ou felizmente, foi o que eu mais assisti esse ano, então faz sentido eles estarem dominando aqui a lista de filmes preferidos, né? Então eu vou falar do meu filme preferido do ano, assim, sem sombra de dúvidas. O meu top filme de herói também, com certeza, que foi Eternos. Eu amei esse filme, eu amei a história, os personagens, o elenco, a beleza do filme todo, né? Tudo aqueles pôr-do-sóis e cenas lindas, a fotografia, né? Coisal, meus amores, vencedora de Oscar, ela não ia fazer besteira. E eu gosto muito, muito desse filme, gosto do que ele traz pra Marvel, que tava faltando. Realmente o filme, assim, ele é bonito em todos os sentidos, né? Ele é bonito na história que ele trouxe, na representatividade, na inclusão que tem ali no elenco, nas histórias, nos personagens. Como a história é contada, né? Eu lembro que eu falei que eu achei que eu não fosse gostado vai e vem no tempo, mas combina com a história, fica bonito, fica uma coisa até meio poética, assim, né? Que um vai encantando no outro, mesmo sendo tempos diferentes. Então eu simplesmente fiquei apaixonada e encantada com esse filme, porque ele é maravilhoso, sério. Como eu falei, é o meu top 1 filme de heróis, com certeza, desse ano. Talvez da vida inteira do MCU, sim, é o meu preferido. Então, esse filme não ficaria de fora. Eu nem considero filme de herói, talvez, se for pensar assim, sabe? Porque tá tão acima de tudo que a gente já viu de filme de herói até hoje, que não sei, mas eu amo esse filme. E também tem Chan-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que eu gostei muito desse filme também. Até quem assistiu o meu vídeo falando que eu achei Chan-Chi, deve lembrar que eu me emocionei aqui falando sobre, né, e tudo mais. Porque eu achei um filme muito simbólico, muito bonito também. As cenas de luta, né, as coreografias são muito bem feitas, muito bem trabalhadas. Tudo nesse filme enche os olhos, é tudo muito bonito. Tem as suas grandes lutas de CGI, sim, mas que filme da Marvel que não tem, né? Então, eu sou completamente encantada por esse filme do Chan-Chi. Eu gosto muito da escolha do elenco, né? Você traz aí a Aquafina, que é maravilhosa. E o Simu Liu também, super carismático, um amorzinho. E vamos combinar que Chan-Chi trouxe o melhor vilão do MCU, que é o pai do Chan-Chi, né, e o mandarim, o líder dos Dez Anéis. E é o melhor vilão que eu já vi na Marvel. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Ele é incrível. Então, eu acho que esse filme trouxe muita coisa boa também para o MCU. Eu estou muito empolgada para ver como vai desenrolar essa história aí. Já estou muito ansiosa para ver um Chan-Chi 2, para ver a Xiangling comandando ali os Dez Anéis do novo jeito dela, com um bando de mulher foda ali no meio. Ver o Chan-Chi e a Kate com os Vingadores, não sei. Bom, eu estou super empolgada e eu gostei muito desse filme. E para encerrar de verdade, agora encerrar a parte de filmes de quadrinhos, porque esse não é um filme de super-herói, mas é um filme de super-vilões. Não é à toa que eu estou com essa camiseta aqui. The Suicide Squad, ou Esquadrão Suicida. Esse filme foi um marco, assim, para mim, esse ano. Porque eu acho que ele deu uma revolucionada no que a gente via de filme da DC. Principalmente os filmes ruins da DC já feitos, né? Ninguém estava botando fé nesse filme. Tinha muito personagem. O anterior foi ruim, e nananã. E está aí um dos melhores filmes, realmente, de quadrinhos, que eu já assisti. Então, vai entrar nessa lista, sim, porque eu gostei muito de todo o elenco, né? Tem uns personagens absurdamente incríveis, tipo a Caça-Ratos 2. Ela é uma pituquinha, ela e o Sebastião, as coisinhas mais fofas desse mundo. Eu estou muito empolgada para a série do Pacificador, que também foi apresentado nesse filme, né? Inclusive, vai ter vídeo da série do Pacificador, então se inscreve aqui no canal para você não perder quando esses vídeos saírem. Vocês sabem que eu amo a Arlequina, então, né? Não precisa de muito. Se tem a Arlequina e Margot Robbie no meio, para mim, já está 10 de 10. E eu gosto muito desse filme. Eu gosto da loucura que esse Esquadrão Suicida abraçou, né? Que o James Gunn conseguiu colocar ali, realmente, um filme do Esquadrão Suicida, né? Tipo, uma história de Esquadrão Suicida, onde mais da metade do elenco morre, como deve ser o Esquadrão Suicida. Então, eu amo esse filme, eu adoro a loucura e a farofada, e todas essas nóias aí que o filme abraça e entrega uma coisa incrível para a gente. O resultado final é maravilhoso. Então, como eu falei que a Zendaya estaria de novo nessa lista, por quê? Porque esse ano tivemos Duna, pelo menos a parte 1 de Duna, né? Que vai ter a parte 2, está confirmado, ainda bem. E eu simplesmente amei esse filme. Eu acho que na questão de adaptações, fica ali no top 3, com certeza. Porque muito bem adaptado o filme. Eles tiraram, literalmente, a história do livro para o filme, assim. O ritmo que a história é contada, o jeito que ela é contada, como são os personagens, como é o mundo de arraques e tudo mais. Então, é um filme lindo, lindo, lindo. Realmente é épico, assim. Da trilha sonora ao figurino, do elenco à história em si, né? Aos cenários, a fotografia, a direção. Esse filme é tudo. E eu sou muito sortuda por ter visto no IMAX, que realmente é uma experiência assistir Duna no IMAX. E é um filme que eu gostei muito, muito mesmo. Apesar de ser um ritmo mais lento e tudo mais. Não me incomodou. Geralmente me incomoda, mas não me incomodou. Então, super amei esse filme. Estou muito empolgada para o próximo. E é só isso, assim, sabe? Vai assistir Duna. Se você tiver a oportunidade, lê o livro também. Porque é uma história muito boa, muito bem contada. É uma criação, assim, de narrativa incrível do Frank Hebert. E eu só recomendo absurdamente muito para todo mundo ler e assistir Duna. E como eu disse que Andrew Garfield também estaria de novo nessa lista, ele está aqui com o filme Tiki Tiki Boom. Que é o filme da Netflix, que ele estrela. E eu amo musical. Acho que alguns de vocês aqui já devem saber disso. E esse filme simplesmente me conquistou. Me amarrou, assim. E o Andrew Garfield está maravilhoso nesse filme. Quando que ele não está maravilhoso, né? O filme vai contar a história do compositor Jonathan Larson. Que foi um cara da vida real, né? Então, é tipo um filme biográfico. E ele fez esse musical que chama Tiki Tiki Boom. Lá nos anos 90, se eu não me engano. Que contava o começo da carreira dele, né? De que ele está para fazer 30 anos. Ele ainda não emplacou um musical. E Tiki Tiki Boom é a história do começo da carreira dele mesmo, né? E o Andrew Garfield está como o Larson. E ele está sensacional. Nem sabia que o Andrew Garfield cantava. Esse homem agora ficou só melhor ainda. Se era possível isso. E para quem gosta de musical. E para quem gosta do cenário de musicais no geral mesmo, né? Tiki Tiki Boom é um filme incrível. É muito legal você ver os bastidores, assim, sabe? E ainda foi produzido e dirigido pelo Lin-Manuel Miranda. Que vocês aqui sabem que é uma paixãozinha minha. Então, mais um motivo para eu ter gostado tanto desse filme. E eu apenas super recomendo assistir Tiki Tiki Boom. Tem umas músicas muito boas. Você consegue se identificar com o que está acontecendo na vida do Larson, sabe? Tipo, ele está para fazer 30 anos. Eu estou quase lá também. Então, assim, você começa a se identificar com algumas coisas. E é muito legal. Então, eu super recomendo esse filme. Está lá na Netflix. E para encerrar o Top 7. É um filme que é mais menção honrosa. Porque ele é de 2020. Mas eu só assisti esse ano. Que é a animação Wolf Walkers. Esse filme é impecável. Para mim, é a melhor animação. Sim, mereci o Oscar. Sim. Porque é incrível. O estilo da animação é diferente. É perfeito. É bonito. E a história é maravilhosa. São, tipo, pessoas que se transformam em lobos. E não são lobos homens. Se transformam em lobo mesmo. E eu amo lobo. Então, assim, esse filme é lindo. Ele é delicado. Ele é fofo. Ele é emocionante. É uma história de amor e de família, sabe? É realmente um filme que eu acho que todo mundo devia assistir. E se emocionar. E curtir com os amigos, com a família. Com quem ama junto. Então, sei lá. É só um filme muito fofo. Que eu amei. Para mim, foi a melhor animação que eu vi esse ano. E todo mundo devia assistir também. Porque ele é muito bonitinho. Como eu falei, a animação é bonita, né? O estilo do desenho é bonito. Tem uma história linda, linda, linda. Então, só assistam Wolf Walkers. E sejam felizes e chorem horrores. Porque esse filme é incrível. E como eu falei que eu ia encerrar esse vídeo fazendo um rapidinho aqui. Top 3 de séries. Sem uma ordem específica. E deixando de fora as séries de super-heróis. Já que nos filmes tem muita coisa de quadrinho. Meu top 3 de séries esse ano é... A Roda do Tempo, do Prime Video. Sombriossos, da Netflix. E Arkane, da Netflix. Isso é uma menção honrosa também. Eu vou falar Invincible, do Prime Video. Eu falei que não ia falar do super-herói. Mas é que essa série, ela é muito boa. Então, é isso. Esses foram os meus preferidos do ano. Eu também fiz um top livros preferidos que eu li. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para vocês assistirem também. E verem quais livros que eu mais gostei de ler em 2021. Estou muito ansiosa. Porque 2022 vai trazer para a gente. Tanto de filme quanto de série. Então, já me conta aqui nos comentários. Quais foram os seus preferidos desse ano. E quais você está mais ansioso, ansiosa, ansioso. Para assistir em 2022. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa seu like aqui, porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima. Deixa eu ver se inscrever aqui no canal. Vamos lá.